Quero, em nome da Itaipu Binacional, em meu nome, mas também no nome do Dr. Spaulding, que é o diretor-geral paraguaio, se encontra hoje em Nova Iorque, tratando de assuntos de interesse da nossa empresa, das melhores boas-vindas. Quero cumprimentar o professor João Bosco, toda a equipe do Instituto Brasil-África, senhores ministros, senhores embaixadores, nosso querido deputado, pesquisadores, dirigentes de empresa, diretores de cooperativas, empresários, pessoal da área acadêmica, profissionais das mais distintas atividades, pessoal do Ministério de Relações Exteriores, Minhas senhoras e meus senhores, Itaipu é fruto da integração. Essa empresa que está realizando, junto com o Instituto Brasil-África, esse evento, é fruto de parceria. Nós somos filhos da integração. Nós acreditamos na união dos povos. No nosso DNA, isso está presente desde o seu nascedor. E esse evento, quando o professor João Bosco nos procurou, trazendo a temática da agricultura e também a temática relacionada à questão da energia, eu falei, impossível um lugar melhor para fazer um evento desse no Brasil do que aqui na região oeste do Paraná e leste do Paraguai. Essa região aqui vive da agricultura. Aliás, quero agradecer a presença do nosso dirigente maior das cooperativas do Paraná. A organização das cooperativas é o CEPAR. O professor, engenheiro agrônomo Nelson Costa, está presente, junto com o Elias Zideck, que é a empresa que faz a transformação da proteína vegetal em proteína animal. A maior empresa do ramo aqui na região. Estão presentes para conversar com todos nós. Mas eu dizia que não tinha lugar melhor porque a nossa região, a região onde está Itaipu, é a região que mais produz alimento no Brasil. O Brasil é um país pequeno, senhores africanos. O Paraná, desculpa, o Paraná é um estado pequeno. Nós ocupamos 2,3% do território brasileiro. Mas 20% da produção agropecuária sai desse estado. 20%. O Brasil vive da agricultura. Obviamente, a importância que temos em todos os setores do nosso país, na indústria, no comércio, mas radicalmente quem tem deixado esse país de pé é a agricultura. A balança comercial brasileira só é positiva graças à agricultura. Os processos de desenvolvimento que ocorreram nesse país, e esse é um tema que nós precisamos aprofundar aqui, é de que há 50 anos atrás o Brasil era importador de alimento. Nós não sequer produzíamos para abastecer a nossa população. Em cinco décadas, passamos a ser um dos maiores exportadores de alimento do mundo. com tecnologia, com cuidado ambiental, com muita organização. Nesse processo como um todo, não ampliamos a área de plantio. Se ampliou também. 70%. Mas mais de 300% veio da ampliação da produtividade, da tecnologia. E quando vemos nesse evento aqui, o pessoal da Embrapa, o pessoal do Iapar, o pessoal das universidades, é que eles estão dispostos a poder trocar essas informações no sentido de cada vez mais produzir e, ao mesmo tempo, preservar. Itaipu, na sua orientação de trabalho, observa os documentos globais. Nós aqui obedecemos a Carta da Terra. Faz parte do nosso projeto de planejamento, as metas do milênio. Trabalhamos com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Aliás, não foi por outra razão que, no mês passado, recebemos a visita do senhor Ban Ki-moon já pela segunda vez. É muito raro um secretário-geral da ONU visitar empresas. Mais raro visitar duas vezes a mesma empresa. E por que veio aqui? Porque conheceu essa região, o oeste do Paraná, que é a maior produtora de suínos, a maior produtora de aves, a maior produtora de gado de leite do estado do Paraná, e viu o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com os rios, com as nascentes, o cuidado com o solo, alternativas de poder produzir sem remover o solo, não tendo erosão, o cultivo de peixes em tanque rede. E esse fenômeno que mudou a face do Paraná e principalmente da nossa região, igual no Paraguai. É o fenômeno da transformação da proteína vegetal em proteína animal. O que mudou? A região, dinheiro, renda, emprego, foi exatamente esse milagre da transformação da proteína vegetal em proteína animal. Essa região sempre foi grande produtora de milho, de soja, de trigo, algodão e outros produtos agrícolas. Produzíamos em grande escala, uma parte para o consumo interno, uma parte botava nos caminhões, em destino aos portos, para exportação. hoje não é mais assim. Hoje, o agricultor aqui planta milho e colhe frango temperado pré-cozido pronto para consumo. O agricultor planta soja, colhe presunto, colhe iogurte, colhe mortadela, margarina, produtos com valor agregado. A empresa que eu me referi no início, que é a Frimesa, quando transforma essa produção de grãos da região num frango temperado, pré-cozido, pronto para consumo, pré-exportação, o consumo interno, gera milhares de emprego aqui na região. As cooperativas hoje empregam essa massa de jovens que se formam em universidades como as nossas aqui da Unioeste, da Federal Tecnológica, enfim, de várias universidades, porque para fazer essa transformação precisa de profissionais de todas as áreas. Precisa de engenheiro mecânico, precisa de nutricionista, advogado, administrador de empresa, técnicos, pessoas, operários. É uma verdadeira revolução de emprego. E com essa transformação nós passamos a dar oportunidade de trabalho e as nossas cidades, que tinham IDH baixo, índice de desemprego muito grande, jovens indo embora. Eu mesmo sou fruto disso. Eu sou nascido nessa cidade aqui e saí daqui para estudar em Curitiba, que é a capital da província. E acabei ficando por lá um bom tempo. Hoje essa região inverteu. Ela recebe gente de todas as partes para poder formar. E os jovens estão se formando e trabalhando na região, no desenvolvimento do território. Quando vejo isso, acoplado à questão de energia, potencial de discutir Brasil e África, e talvez poucos aqui saibam, obviamente menos os africanos que aqui estão, mas o maior potencial hidráulico do mundo está na África. O pessoal pensa que está aqui na América do Sul, que está na Amazônia. Não está. Está no Congo. O Rio Inga tem um potencial hidráulico de 3,5 vezes o potencial de Itaipu. Está lá. A natureza nos dotou, dotou o continente africano dessa riqueza. Vamos fazer um esforço de transformar esse potencial em energia, em desenvolvimento, em renda. E é isso que Itaipu quer botar à disposição dos senhores. O nosso desejo é de integração. Brasil e África já foram unidos. Antes do Pangeia, nós éramos um continente só. Se pegarmos o mapa mundo e juntar a América do Sul com o leste da África, encaixa que nem tampa e panela. Somos irmãos. Temos africanos quase que de todos os países vivendo, convivendo aqui no Brasil. Duvido que tenha uma nação no mundo que tenha mais identidade do que o Brasil com os povos africanos. Na cultura, na música, no costume, na alimentação, no nosso jeito de ser. Gostar de futebol, ser alegre, prestativo. Tudo nos une. Então vamos ao trabalho. No melhor momento que Itaipu vive da sua história. Estamos fazendo esse evento no ano que Itaipu vai bater o seu recorde de produção dos seus 42 anos de existência. Essa usina, este ano, no dia de ontem, meia-noite, produziu 86 milhões e 500 mil megawatt-hora. É a maior produtora de energia limpa e renovável do planeta. Já tem uma usina que tem mais potência instalada que Itaipu. É uma usina que fica na China, a usina de Três Gargantas. Parênteses, semana passada tive o privilégio de receber o presidente da usina de Três Gargantas. Mas a produção de energia deles é menor que a nossa, porque nós estamos situados num lugar que temos mais água constantemente durante o ano inteiro. Então a localização de Itaipu é extraordinária. É como a localização de Inga. É um processo que se fizer uma usina, a produção vai ser altíssima. Porque nós aqui em Itaipu temos água durante os 12 meses do ano. A localização de Itaipu pega água de Brasília, que é a capital federal, fica no centro do Brasil, para baixo, aquela água passa por aqui. Chove lá no estado de Goiás, no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, obrigatoriamente aquela água tem que passar por Itaipu. E nesses rios tem uma série de usinas construídas, que é outra coisa que nós podemos reaplicar na África. Ir fazendo usinas. E cada usina tem que ter o seu reservatório. Esse reservatório serve para produzir energia, sim, mas também para irrigação, para abastecer as cidades. E olha que eu tenho estudado esse potencial africano. E na minha cabeça vejo formas que é quase similar do que aconteceu em Itaipu. Itaipu também. Os incrédulos jamais imaginavam que era possível construir uma Itaipu. Dois países diferentes, línguas distintas, economias completamente diferenciadas, idioma diferente. Lá no passado tivemos até confronto. Como unir para fazer um empreendimento único? Quando vem inteligência, boa vontade, eventos como esse, apontam caminhos, que é possível sim, nós buscarmos um processo de transformação do ponto de vista de poder pegar um bem da natureza e transformar num grande ativo econômico. E Itaipu, esse ano, repito, uma usina que foi projetada para produzir 75 milhões de megawatts por ano, hora por ano, esse ano devemos ultrapassar 100 milhões. Isso representa 19% de toda a energia elétrica consumida no Brasil esse ano. e 80% da energia elétrica consumida no Paraguai. Produzida através da água. E Itaipu não gasta um litro de água. Itaipu utiliza a queda, o potencial hidráulico. Mas nós não consumimos água para produzir energia. E aí uma identidade total entre energia e agricultura. Qual é o principal ingrediente na produção agrícola? A matéria-prima principal se chama água. E nós dispomos hoje de um vasto conhecimento sobre essa matéria. Quando eu li, num determinado período, estudei um pouco para verificar como é que era o clima na África, o solo na África, a quantidade pluviométrica na África. Peguei o país de Moçambique. Moçambique tem exatamente o mesmo paralelo do Cerrado Brasileiro. Que, aliás, amanhã aqui, estará presente, no encerramento desse evento, o nosso ministro de Estado da Agricultura, doutor Blairo Maggi. Que, para nossa felicidade, nasceu aqui pertinho. A 45 quilômetros aqui de Itaipu, é onde o Blairo deu seus primeiros passos, aonde seu pai iniciou sua atividade e depois se transferiu para o Estado que hoje é o maior produtor de alimentos do Brasil, que é o Estado do Mato Grosso. Ele é um grande produtor, mas também é um grande empresário do setor. E, nesse procedimento, relacionado a esse processo de produção, relacionado com cuidados, vou voltar há um pouco atrás, porque da visita do secretário-geral da ONU. Porque Itaipu recebeu o prêmio e a região oeste, com seus parceiros, municípios, cooperativas, agricultores, academia, de melhor cuidado ambiental da água do planeta Terra. Essa grande produção que temos aqui no oeste do Paraná, maior produtor avícola, maior produtor de suínos, de ave, repito, de leite, se faz com profundo respeito ao meio ambiente, com esse processo da sustentabilidade. Produzir não é sinônimo de obrigatoriamente ter que destruir, não são antagônicos. Dá para trabalhar com as duas coisas simultaneamente, produzindo, alimentando, dando comida, produzindo energia, e ao mesmo tempo cuidando do planeta e cuidando do meio ambiente. Essa transformação da proteína vegetal em proteína animal, obviamente, é a região que tem mais animais. E os animais comem todo dia. E, obviamente, que os dejetos que todos esses animais estão produzindo, se não tiver cuidado, criam problema ambiental. Aqui na região, não. Todos esses dejetos estão se transformando em energia, em adubo orgânico. É por isso que temos parques tecnológicos, universidades. E aqui na Itaipu, 56 carros da nossa frota é movida a titica de galinha. É movido com biometano, com dejetos de animais. Estamos fazendo uma série de parceria com as principais cooperativas. de fazer com que toda esta grande produção de carnes, os seus dejetos se transformem em um ativo. Isso vira adubo orgânico. O metano vira energia, se retira nitratos, nitritos. Isso volta para o solo como matéria orgânica. O agricultor gasta menos adubo químico, melhora o solo, dá condições extraordinárias de trabalho num processo de parceria envolvendo produtores, academia e empresários. Portanto, estou vendo o meu tempo, está esgotando, mas teria muito a dizer, mas eu não posso finalizar, professor João Bosco, sem dizer do nosso desejo, do fundo do coração, de sermos esse elo, de poder unir africanos, continente africano, com o nosso querido Brasil. E, junto com isso, estou autorizado pelo diretor-geral paraguaio que todos os esforços que depender da Itaipu binacional estaremos com o objetivo de estabelecer cada vez mais essa aliança, a aliança do bem, que tem como questão fundamental é construir um mundo melhor. Inadmissível, no século XXI, famílias convivendo sem luz elétrica. Isso é uma vergonha para a humanidade. Nós, do setor elétrico, fizemos um esforço grande. Ligamos 15 milhões de pessoas nos últimos 15 anos aqui no Brasil. basicamente zeramos e, com isso, fizemos com que todas as pessoas do Brasil pelo menos tivessem acesso à luz elétrica. Mas o consumo ainda é baixo. Nós queremos, sim, criar um mundo em que todos tenham acesso às tecnologias que as universidades, que a ciência e que a tecnologia desenvolveu. E, para isso, passa pela produção de energia. Temos muito o que poder conversar sobre essa área. E, com questão de alimento, é mais inadmissível. Isso é pecado, conviver com pessoas ainda passando fome no planeta Terra. Vamos eliminar isso do mapa. E se elimina através, exatamente, de parcerias, de conversa, de diálogo e de experiências produtivas. Aquilo que está acumulado aqui está à disposição dos senhores. Quero que vocês façam a melhor visita aqui na região e contem com o total apoio e empenho da Itaipu para promover cada vez mais esta integração. Deixo um abraço a todos vocês, mas não um abraço pequeno. Quero deixar um abraço do tamanho da Itaipu. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos